Não é por certo, com porra. Vai, vai. Acho que não é fonte do peito. Não dá. Solta, solta. Chico, outro palco é uma... Outro solta. Autoriza! Autoriza o senhor Adairis Wesley. A bola que está rolando para a final do campeonato de votição máster. Valendo o terceiro lugar para as vertentes e o time do Sassunino. No Rio de Janeiro do Sassunino. E aí estava lá com o negão em vinho. Aí começa com o Sassunino, fermada a Itali e enloubecido com o negão verde. Tocou pela ala da maior tabola de pés de Piranis Lato. Sai tocando, perfeito. Nada a frente chega e percebe o avanço em Vieto. Falta, recortada, contada pelo senhor Adairis Wesley. Estamos ao vivo pelo YouTube e também pelo Facebook. Na página do Carmo Svalho Bar. Acompanhe-me aí, galera. Boa noite, você que está nas mídias sociais. Se você tiver internet aí, pode acompanhar também. Pode até comentar como é que está chegando a nossa transmissão. Olha lá, uma falta para o time de vertentes. É o time de vertentes. É uma falta para o time de vertentes. Olha a falta. Tutu direto para fora. Enorme de Ana Rufino. Clínica do Tô Brasil. Marcelo Boa. Vereador de Matéu Tomostéio. Nonato do Santo Antônio. E ainda, vereador Sérgio Gomes. Olha a bola, cabeçada para trás. Ficou por lá o nenê. Saiu lá, tocando o goleiro Guilherme. Saiu tocando o goleiro Guilherme. Vem tocando bola com o time de vertentes. Com os únicos. Toca lá atrás do time de vertentes. Com dificuldade para sair tocando. A pressão lá do nego vivo. Alô, Marcelo Boa. Boa até no nome, garoto. Tocou o Júnior. Prepara o Júnior, saiu de bola. Vem tocando, tocou errado. Vai chegar o fio do Sérgio Gomes. E no sábio do goleiro Guilherme. É o menino que tem o Sérgio Gomes. Arrisca mais um. Sérgio Gomes. Revalou na zaga. Se perde, pega a linha lateral. Realização do grupo de amigos. Descortista do Racha Márcia. Lateral. Chega por lá. Fazendo toque com Antônio José. E cada Antônio José não teve um pito ao carro. Cedeu a linha lateral. Vai sair do time de vertentes. Tocou o time de vertentes. Chegou o Rony. Como o pivô, trabalha o Rony e entrega para o Júnior. Aí começa o Júnior para o time de vertentes. Olha o Júnior tocando. Abriu a jogada pela estenda. Prepara como o Dudu resolve. Olha o Dudu resolve. Vai dar a volta. Vai fazer o Dudu resolve. Vai chegar e gol. Libertentes chegou com o Rony. E na jogada do Dudu resolve. E resolveu essa. Abriu o placar o time de vertentes. Apenas tiro de retorno para o goleiro Gilvante. E intercepta com o Júnior. Na lateral vai tocando com o Saturnino. Aparece. Frutão ficou o Tom José. Olha lá. Rodrigo vai chegar o Tom José. Foi puxado. Não manda sequer de trás. Jogada linda. Olha lá. O Zul. Bom Dudu resolve. Límpido do resolve. O Júnior jogado de Vigão. Fiz a proteção. Lateral para o Saturnino. Tocou. Segura o Zul. Vigão. Tocou errado. Aparece o Zul. O resolve pela esquerda. Pedalou. Alain Leibar. Lúcio está dentro. Pela direita. Segura o Tom Júnior. Vai tocando lá. Possui demais do Júnior. Perdeu o contato da bola. Proteteu apenas o lateral. Está atacando a bola. Vertente. Está atacando a bola. Vertente. Puxou pela esquerda. Preparou o bumbum. Atenção. Vai fazendo o bumbum. Se deita. A perna dela. O moleque Guilherme. Olha o jogo resolve. Vai fazer o segundo. É falta em cima dele. É falta em cima dele. Já puxou o cartão do bolso amarelo. Para o moleque Guilherme. Amarelo para o goleiro Giovanni. É uma falta. É uma falta. É uma falta. É uma falta. É uma falta do time de vertente. Que gostou amarelo para o goleiro Giovanni. Vai bater o goleiro. Olha o lado do resor. Jogada ensaiada. Vai ser uma jogada ensaiada. Está vencido por uma zero. Tiro de vertentes. É tomando o terceiro lugar do campeonato de futsal master. É a grande final direto do Enivaldão. Na cidade de Apunheré. Orgânica. Organização dele. Isaias, Andro e Atalito Consolino. Olha o lado do resor. Joga ensaiada. Joga ensaiada. Ensaiada. Não com o pelo legal. Aqui do Merquentes. Começa o jogador do José. Para o jogador de legal. Apoio Souturne do Caminho. Júnior. Protegiu. lateral é o lateral, se o sol defende mais um goleirão na rede, tem pelo lado de fora vai tocando o goleiro Guilherme ele se fica presta e o Júlio para a sede de bola Júlio sinalizou intercepta o segundo ele no caminho do Leni toca o fio que está subindo, recebe pela esquerda, nada tem onda trabalha, meteu, inverteu tudo pela direita lateral, tem perto de ir e está perdendo como o goleiro vinha acima do Gilbani boa elevação de goleiro para goleiro vem buscar o jogo, o Guto resolve pela esquerda, por lá ele já trabalhou legal gostou, é, vai, 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 vai gol, 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 gol gol de pertences Dudu resolve e como parar, revoaçando bem Dudu o memório Dudu vai do segundo da pertences um ele fez, a outra ele fez o toque para fazer o gol dois para a pertences certo do time do Satorrinho primeiro tempo Satorrinho Guilherme abre formato com o Júlio ala de liga entrega a pena à esquerda vem buscar o treino lançamento, ligou direto amorteceu no peito pode ser no terceiro talvez perto do menos do bando trabalha com o Júlio Dudu resolve preparou, foi puxada, é falta em cima dele é falta em cima dele no oferecimento de Marcelo Boa velhador do Matel, famoso tédio nonado do Santo Antônio velhador Charles Lomes Ana Rufina Clínica do Doutor Brasil vai dar uma falta é uma falta tá vencido por um janeiro vertente jogado ensaiado antes que eu tô pra fora saiu do Satorrinho entrega o Nene ligação pro Nene o Vitor vai gostar junto o Tui tá junto aí ligação direta falta usou as mãos Dudu resolve a pitragem do Sr. Dailton e Wesley lá na mesa está ela Elizabeth preparou agora pode ser o primeiro chegou o Júlio na cobertura manda seguir olha o Nene o Certo escutou o vento pediu a falta muita falta em cima dele é o Nene é uma falta em cima do Nene é uma falta em cima do Nene lá na câmera está ele o nosso querido Leandro parceiro tá pegando o lance legal aí Leandro fica aí mais pateta fica mais legal ainda tá show preparou a atenção vai fazer o primeiro chega aqui a gente vai ter esse gol Júlio busca a jogada deputou uma cabeçada faz teleportação do Nene não é deputou lateral corte perde lateral já bateu Antônio José empurra o escartou o Nego Vitor Sassunil pediu o Nego Vitor se manda chutou arriscou pra fora vai sair vai sair vai sair vai sair Puxou o cartão do bolso, lá conseguiu, olha aí, pessoal. Laterna para o Saturnino. Toma o Saturnino no vazio, na bola, passou, não chegou de bem a bola. Guilherme, e você, trabalhou do resorte. Tocou, atenção, para chegar, vai fazer, mais um, insistiu, por lá, por lá, por lá, e a bola passa. Lá não apareceu ninguém, não apareceu ninguém, onde seria o terceiro gol do time da Vertente. Estamos ao vivo pelo YouTube do Carmosfair, pelo YouTube e o Facebook. Daqui a pouco, valendo o ponto mais alto do pódio, é a vez da grande final entre Dito e Arnaldo Fonseca. Ah, que arroquem de nossa crença. Falta pro time do Saturnino. É, eu falto pro time do Saturnino. Se prepara pra cobrança, o Tego Vitor. Um terceiro, uma jogada ensaiada. Tá perdendo o portão de Adela, o time do Saturnino. É, eu falto. É, eu falto. É, eu falto. É o time do Saturnino. Pede, do Saturnino na carreira, que parte é o mundo no Vitor. E se eu falo quer, que ele já não acresnego, o Tego Vitor vai fazer. V Apareceu o Júnior. Apareceu o Júnior. Para afastar o querido. Agora quero impressionar aquele. É o Dudu resolve o Júnior. hmajino! E de novo o Dudu resolve Faz o terceiro do time de vertentes E com o parque do sábado o Dudu resolve Faz o terceiro treino a terra do vertentes Em cima do time de vertentes Daqui a pouquinho tem a final entre Vino e Arnaldo Fonseca E com a vertente estrela em cima do time de Estados Unidos Na disputa do terceiro lugar Chega o Júnior A parte do Dudu resolve A primeira jogada na plaza Dá uma panadinha Metida no vazio para ninguém Chega o goleiro Gilmane Santos Lino Minara que a calça vem buscar no jogo O Itenco, o Tegê Dá para uma bebida Treino e mais um Guilherme Escava para mim de fundo do Guilherme E o de paridão dele é do Rangiel Somo com o guarda F do paridão Olha o Júnior E tem que buscar o jogo Com o Itenco do Dudu resolve Sai o goleiro de Jovani Com o goleiro linha Tocou para a treina Olha lá no dele Vitor Deu uma escapadinha do Lido Vitor Deu uma escapadinha de acerto do resolve Balançou Pega no outro Entrega para o Rony Sassariclau o Rony Perdeu uma cor Contra-ataque Com o Nelly Balançou o Nelly Furtou Perfeito o Maranhão do Guilherme Perfeito o Paredão do Guilherme Júnior sai tocando o final do Júnior Na defensiva Cabalão do Júnior Entregou Troco Coim Lá na frente Forchino Tendo o controle O Dudu resolve Saiu rapidamente O Satturino tem pressa Arriscou Resta 1 em cima Do torino É escanteio Escanteio lá Pro Diz do Satturino Ele tá perdendo por 2 a 0 Dispulta do 3º Colocado Vai para a jogada ele Vitor Balançou Tentou se pegar Chega o goleiro lento Pode arrumar o Dudu Tá aqui agora Olha lá Meteu no vazio para ninguém, a missão era boa, era um gol do Resolto, e Luiz, o Dano do Fido, Clínica do Pouacilo, chega o fundo, Marcelo Boa, Paulo Matanelone, vereador Ana Maté, o famoso Térgio, no Nato do Santo Antônio, vereador Charles Rumes, WS Sports do Paulo Sérgio, a organização é o caminho de sair anjo, e o tatalista, o confundido, derrindo o remoto, vai chegando a sua vez, a vertente, chega a saga, a mão do ataque do ouvido, apareceu sozinho o Doutor José, encolou o fundo dele, e a caralho da farra o testigo dele, o testigo dele, o fundo do chão, atento fez o barulho, que é o testigo do Doutor José, realização do grupo de anjo, e a pesquisa do racha, do master veterano de aqui, o primeiro parceiro do Anar, o Camargo Man, é uma falta para o Doutor José do Santo Antônio, que bate é ele, ele bate, dois homens da barriga, que o segundo ele é, é o Sandininho que está perdendo com os três a zero, vai para a batida, vai para o Ché Abydão, preparou o Sandininho, preparou o outro canto, agora se perde aqui de fundo, Vem o chão junto, toma legal por lá Com o toque número 7 Chegou por lá, na cobertura Apareceu o jogo O futebol defende uma sombrilha É dos campeões, conta Arbitrático, esse nome da Elson Virou o Nego Vitor Aponta o centro da quadra Final de primeiro tempo aqui no Anivabá Na disputa do terceiro lugar É a grande final do campeonato de futsal master De Apunhares Beleza, dá lá para os bastidores Para os bastidores Do nosso Cobertinho parcial na cama Fica à vontade aí, garoto Estamos ao vivo pelo YouTube E o Facebook do Carmo Soares Entra lá no YouTube Se inscreve no canal Para acompanhar o futebol amador da região do Vale do Curu E o que quer que o país E o que o país Deu Arbitrático E o que o país E o que o país E o que o país Apoio Apoio E o que o país Arbitrático E aí E aí Carlinho, o chefe é jogador, tu fala daí mesmo e ele vai dar resposta daí mesmo, dá para sentir a voz, né? Vai lá, negou, ei Vitor, 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 vai Carlinho, fala aí, fala aí qualquer coisinha Muito bem, cara, o Vitor, o Vitor, o Vitor, o time está perdendo por 3x0, agora, para o segundo tempo, como é que vem o time aí? Já que não tem banco, né? Não tem reserva, a dificuldade é essa É, infelizmente hoje teve o desfato aí dos reservas, mas vamos aí para cima para ver se a gente consegue um empate ou levar para os pênaltis Vamos ver com mais vontade aí para a gente Valeu, Carlinho, Carlinho Carlinho, show, x, chegar no vermelho Dodô, Dodô Estamos lá com o resolve, rapaz, vamos até resolver, viu? Dois gols e uma assistência Parabéns, resolve, agora é no tempo, mas ele vai para cima ainda, porque quer ser, que é pensamento aí, um ativeiro, né? Um duzento É, vamos tentar aí, né? Estou com quatro gols, fiz dois agora, partida passada não fui bem Vamos tentar se reconfessar nessa partida aí, se Deus quiser vamos sair com a vitória para o terceiro lugar Dois, dois, dois Vamos lá! Vamos lá! Estamos no finalzinho que não está marcando. Não acorda que não foi marcar. Porque é quem está capaz de pôr o meu celular, bando ele aí. . 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 E chega na segunda o Irreve. Tá chegando o Dilma Satorrino. Aí chegou mais um. E bateu o Tartalzinho e agora se perde o jogamento de fundo. Esse que eu tenho. Esse que eu tenho do Satorrino que vai buscar o placar. Nego Veto. Satorrino chega na cobertura. Tá sozinho e se perdeu aí é perigoso. Satorrino na lateral. Lívio primeiro. Riscou com a perna direita e pegou a bola com o José. Saiu de bola no vertente. Tocou errado o segundo Satorrino. Satorrino que não recebeu. Tocou com o Ciro. Era contra o Antônio José. Satorrino. Ele voltou o Zinanzo. Ele voltou do Colégio São Sebastião. Guilherme. Tocou pro jogo pra sair de gol. Intercepta pro lado do Escaparinho do Satorrino. Vem buscar o Atlético do Satorrino. Chega Satorrino mais uma vez. Ele entregou o errado o jogador José. O gol do Rony. O gol do Rony. E uma pintura de golpes do Rode. Isso que é tempo o Saturnino. Prepara o seu lado para a direita. Segundo ele vai arrastar com o Avísio. Puxou o Avísio. Saturnino. Prepara com o Ligo Pinto. Fultou para hoje. Do primeiro vídeo, Guilherme. Esse movimento é legal. Chega a cobertura do Digo Vitor. Puxou na tentativa do Antônio José. Antônio José bateu. Não tem espaço suficiente lá no Júnior. Lateral para o Saturnino. Deu uma escapatinha. Alvísio se mantém. Velocidade no Vídeo. Se reabregou o lançamento Vídeo. Tocou errado. Pegou o envio. Vou mandar o Vídeo status. Vai ter que começar o Vônei. Entregou para o Marcelo. Chegou da Vina. Cara do gol, Dene. Tem que atrapalhar o goleiro Guilherme. Mais uma vez. Olha o Filipe. Sarsalita vai para o José. Preparou? Perfeito, mas sim, Guilherme. Perfeito, mas sim, Guilherme. Descanteio. Está dormindo. Lateral para o Saturnino. Bateu, cortou de zero. Perdiu lá, falta. Aconteceu, falta. E o papo, sim, Guilherme. Não tem o Vídeo. Preparou, Lago Vídeo. Olha lá, Lago Vídeo. Perdido por 4, 0, Sarsalina. Vertente vai faturando, por enquanto, o terceiro lugar. Olha lá. Olha lá. O escopo é com o Vídeo. O lançamento apenas observa logo o livro do Vídeo. V, não tem o Vídeo. Para o Rône. No lateral. V, não tem o Vídeo. Vamos lá. E lateral. V, não tem o Vídeo. Começa com o Vone. Trabalha com o Vone. Lançamento, ligação direta por lá Com o Vertentes Preparou o Lão Marcelo Os companheiros do Marcelo vão fazer mais um Chega o goleiro Esse aqui Vertentes, o Otávio quer fazer o que ficou Altíssimo Saída de casa pro goleiro e Giovani A intenção era a gol Era a primeira venda, não ocorrendo mais Enume de Ana Rufino Clínica do Sul Brasil Marcelo Boa Vereador Marimateu, com o outro pé Nonado do São Antônio Vereador Charles Gomes Charles S. Fortes Realização de Zarias Clínio e Guataíso Portorini Gostaria de resistir a presença da senhora Ana Rufino Que está presente aqui no ginásio Carivaldão Seja bem-vindo e boa noite Restando o braço de todos os amigos da cidade de Apulha Eletras Domina, vem trocando bola com o Nenê Preparou o Nenê, preparou o Nenê Chegando a bola Chutou pra ninguém e chega o Júnior Vai pra acontecer o Júnior Limpou pra esquerda, vem da velocidade com o ataque O colega não chegou o Alfonso ainda Ainda tem o Satornino com o Nenê Defende mais um Guilherme Defende mais um Guilherme O que é isso? Tocou com o Rony Tocou com o Rony Aparece o Rony A conversa do Dr. José Negovido que sou de uma escapadilha Chega o Júnior Chega lá o Júnior Não toca o Júnior Trabalha com o Júnior, trabalha com o Júnior Trabalha com o Pivô Olha lá A tentativa é do ataca com o Marcelo Passa longe do Marcelo Tá dormindo Vem buscar o Júnior com o Antônio José Antônio José toca Tenta, da tentativa do Nenê Chega o Júnior, intercepta Alguém, Júnior Chega o Satornino na cobertura Domina a guarda, protege Oferecido com o Antônio José Na torrada individual Antônio José Chega a cobertura Domina a guarda Tempo técnico Tempo técnico Tempo técnico solicitado Pelo time Gustavo Rigo Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho na sequência Valendo o ponto Mãe em salto do pódio Valendo o primeiro lugar O título de campeão Do campeonato de Putsal Master E a vez O título de Contra o título Arnaldo Fonseca Daqui a pouquinho Enquanto a disputa do terceiro lugar Entre vertentes e Satornino Por enquanto Está vencendo o foco A trazer o time de vertentes Do time de preto Com o vermelho Aborendo o primeiro lugar Colocando os equipes. Colocando os secondos para o Carvalho. Um time com o Cidade Braco em torno de 3h00. 아닌 lateral esquerda e com o José esquentou. E o Dalião contra o Panneiro. O Dalião, olha que goleiro, que tá atento do Bernardo porque viu o João tentado. Saturnina está em gostar do jogo Toca aqui com o Nego Vitor Segura o Nego Vitor, não tem ninguém jogar Foto errado, sem gol, dízio A jogada toma com o Torreção de quadra O Torreção, o cara é o colo, a Maxson, o Saturnino A equilíbrio com o atalho agora é 3x2 Saturnina, força, o querido, chega a cobertura Começa bem com o Alvijo Agora está lá, vai fazendo o Torreção A jogada toma com o Torreção de quadra A jogada toma com o Torreção de quadra A jogada toma com o Torreção de quadra O Torreção de quadra Dúdor resolve pro time de vertentes Vai jogar o quinto gol E isso não me falha a memória É o terceiro do Pedro na partida Dúdor resolve ampliar o placar pra 5x0 Pra vertente 0 pro Saturnino E vai passar até mais, vai passar até mais de turno de vertentes, toca o Saturnino pela esquerda, usa a jogada do velho contra o José, pega a marcação, laterais do outro e sai do vídeo, segura o Nego Vito, aparece na cobertura, Dudu resolve, pela esquerda o Corvizio no Toro, o Corvizio para trabalhar, tocou o negra para chegar e me fazer mais, o perfeito ficou por aqui no meu cérebro, Antônio José, escapou o Antônio José, recompensa a sua felicidade na jogada do Santo Rino, toca o Santo Rino, vai lá, tentou o forte de mãos para o Dino Vítor. É a grande final do Campeonato de Futsal Master, enquadra a família de disputas no terceiro lugar, Vertentes e Santo Rino, daqui a pouquinho tem a grande final do jogo da final, daqui a pouquinho é a vez do time do Dino, contra o time do Arnaldo Fonseca. O Dino resolve, vai para a esquerda, a bola correu demais, se perde, cuidado e fuga, perde o estilo de retorno, bateu, tem pé, se o Dino Vítor, acertou o Dino Vítor, que deixa agora escapado de lateral. Perdeu a reversão, ele está na jogada do José, passou o Saturnino, pode sair agora, limpou o Saturnino, e a bola correu demais, não aparece ninguém, não apareceu ninguém, não apareceu ninguém, agora meter no fundo da rede, que seria o primeiro gol do Santo Rino. Edoume, de novo filho, clima do gol, batido, bateu para trás o Dudu resolve. Marcelo Lula, vereador de Mateus, famoso teto, Edoume, de novo teto, e ainda vereador de Chávez Nunes, já na coelha do Espírito Santo Rino, vem trocando, Saturnino, pode ser o primeiro gol que parou, vai fazer, vai fazer, a.... Apareceu o Torino providencialmente, apareceu o Torino providencialmente por um dotar do Sr. Tair Cox ? ... Canal, né? O Alvizio gol! Gol de Vertentes! Mão, mão do açúcar do Dudu resolve pro Alvizio! Ele meteu a mão no fundo da pele e faz o sexto gol do time de Vertentes! Aponta o centro da quadra! Seis pro Vertentes! Zero do time do Estados Unidos! Valendo a vaga do terceiro lugar está os férias do time de Vertentes! Terceiro colocado no campeonato de Futebol Master! Aqui no Elvaldão! Jogando do Ponto Esportivo! Alvizio! Alvizio! O Elvaldão! Parabéns, parabéns o time de Vertentes! Parabéns também o time do Santo Unido! Alvizio! É pra se integrar, hein? Que fazenda aí o sexto gol! E claro, o time conseguiu um objetivo que era o terceiro lugar! Parabéns, Alvizio, pela vitória! Parabéns! Nós estamos todos parabéns! Primeiro, quero agradecer a Deus que a gente está aqui com saúde, né? E agradecer também aos organizadores que fez essa festa pra gente! E eu só tenho que agradecer! Agradecer pelos amigos aqui! Do grupo aqui! Que faz parte aqui do Racha, né? O Leandro passa aqui! Foi sempre muito bom demais! Leandro, você faz parabéns também, Leandro! Muito certo! Então, nosso objetivo é ganhar o jogo, né? Pra conseguir mesmo um troféu de lembrança, né? Espero que no próximo ano, se Deus quiser, a gente chegue na cabeça! Já se rendeu não, mas eu estou rendendo a sério! Sou! Beleza! Parceiro, agora nós vamos finalizar esse ano, né? Aí você vai dar aquela força e pegar o troféu de núcleo, cara! Timo neném! Timo neném! Filmei! Como é que faz aí, velho? Sou! Sou o farra aí! Beleza! Pode botar aqui mesmo! Pode ligar aqui, mano! É! É! Nome e número, né, pai? É! Começa pelo goleiro, hein?